A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Boa noite a todos. Começamos a nossa última sessão desse seminário internacional. Eu quero aqui deixar um agradecimento muito especial ao pessoal da SAEP, Rogério, Yaina, André, que deram todo o suporte necessário para que se desenrolasse esse seminário. Quero também agradecer muito o pessoal do escritório de pesquisa da faculdade, muito importante nisso. Agradecer a direção da faculdade pela sustentação financeira no momento de aperto. A boa notícia de hoje é que a CARBES reconsiderou a bobagem feita e foi febrada. Eu quero também fazer um agradecimento muitíssimo especial ao professor Jair Vieiro, professor Anderson Del, Marcelo Lira, Sara, Jordana, que por todo o tempo contribuíram muito para que esse evento acontecesse. Não morando aqui, mas se empenhou em todos os momentos que pôde aqui, a professora Angélica Lovato. Claro que eu quero agradecer todos os convidados que alguns ou muitos fizeram viagens bastante longas e complicadas para chegarem até Marília, mas espero que saiam daqui e voltem para casa com a melhor das impressões e com um acúmulo de trabalho e de discussão que, de antemão, podemos avaliar como muito bom. Finalmente, quero agradecer o público bastante grande e significativo. Tivemos cerca de 180 trabalhos nas sessões de comunicação. Trabalhos completos, artigos de um nível muito bom e, pelo que pude saber, evidente que não dá para acompanhar tudo, debates de ótima qualidade e também bastante profíticos. Nós recebemos gente aqui da Itália, de Portugal. Vocês viram que há alguns italianos aqui, entre aqueles que apresentaram trabalhos. E recebemos gente de caravanas de vários lugares do país. De Maringá, de Londrina, do Foz do Iguaçu, Maceió, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro, do Iguaçu, do Iguaçu, do Iguaçu, do Iguaçu, do Iguaçu e outros vários lugares. Vejam que a gente, de muitos lugares, nesse evento tão irrelevante, como dizia lá o Paracelista. Mas, enfim, isso era necessário dizer e com muita pressa, porque, enfim, é importante que a gente comece logo, sem mais delongas, os nossos trabalhos dessa noite. Quero lembrar de agradecer também, especialmente, o professor Raul Burgos, que ministrou o minicurso também, para as treinidades. E, agora, começamos a trabalhar. O professor Guido Ligori, da International Gramsci Society, começa a exposição inicial dessa noite e a Luciana vai fazer a tradução. Ela não estava com muita coragem, mas, depois que viu a, digamos assim, o sucesso da Daniela, ela resolveu se aventurar. Boa tarde. Boa noite. Devo veramente ringraziare di cuore, direi, non soltanto Marcos, come é ovvio, ma tutta questa bellissima università e, anche più in generale, tutte le studiosi, le studiose, gli studenti, le studentesse, che sono venute da tante parti del Brasile per partecipare a questo convegno. Ogni volta che partecipa a un convegno in Brasile, é sempre un'esperienza molto bella, prima di tutto per la grande partecipazione che c'è per il pubblico, per gli interventi, per i commenti, per i seminari e così via. É un'esperienza di cui veramente vi ringrazio, ricordando anche quello che dice Gramsci, cioè che, del resto sull'ascolta delle tesi di Feuerbach, gli educatori vanno educati, quindi per noi...